Música Pessoal, vou mostrar pra vocês agora as mochilas, que estão aqui dentro Pra vocês terem uma ideia de preço, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui as mochilas do Amarinhos Fernando Vou começar aqui, aqui tá o preço pra vocês R$ 79,90, ó Estilo é grande, gente, ó Será que é todo o mesmo preço? Deixa eu ver essa aqui Essa aqui é R$ 64,90, ó Acho que não dá pra vocês verem direito Essa aqui é estilo aquelas... É escolar mesmo, estilo legal pra meninas e pra escola, né? Tentou nessa faixa, isso aqui, ó R$ 79,90 Aqui Vamos ver essa aqui que vende muito É estilo mochilinha capricho, né? Antigamente aquela revista, ela... Tinha, aí ficou com esse nome de mochila capricho, ó Isso aqui não tá com preço Essas aqui Ó, R$ 30,00, pessoal Olha que mochila bonita, R$ 30,00, ó Barato, hein? Várias cores, ó Várias cores, ó R$ 29,00 mesmo Tá bom? Aquelas que eu mostrei lá fora pra vocês Eu não vi aqui dentro Por isso que eu botei lá fora e gravei pra vocês, tá bom? Vamos lá fazer um tour aqui pelas mochilas Essa aqui é... Nossa, que linda, né? Nossa, olha que bonita Essa aqui, R$ 140,00 Nossa, linda, hein? Também é toda mochila com procedência, né? Mochila que tem marca Do produto original, tá bom? R$ 139,00, tá? Essa aqui, ó R$ 69,90 R$ 70,00, tá? Essa mochilinha aqui, ó É um conjunto aqui, ó É um com rodinha Vem essas duas aqui, ó R$ 109,00, só que da hora Essa aqui, ó Na verdade é muito grande, tá, gente? Eu sei o que, desculpa, cara Desculpa, viu? Vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem Olha, tá com mais o modelo aqui, ó Vocês aqui pagaram a mão, tem? Essa é grande dona, hein, gente? Olha que grande, ó Chegou o preço dela aqui R$ 40,00, olha que barato Bonito, tem R$ 39,00, pessoal Olha, né? E a menina é pra outra? Barato Vale a pena, realmente Esse lugar aqui vale a pena Não é à toa que eles têm o nome Que isso, mano O robô foi tudo aqui agora Vou pegar aqui Aqueles kitzinhos lá, gente Que eu mostrei no vídeo anterior Aqui é com dois, né? Eu acabei de mostrar um agora pra vocês Agora eu encontrei eles aqui R$ 129,00, pessoal Ó Esse aqui é do A turma da Mônica aqui, né? Tipo Bento, tá? Essa aqui é do tipo Bento Outra bobobinha aqui, ó Transformers Quanto que a gente dá pra honrar? R$ 129,00, gente Olha que linda R$ 129,00 também Em cima Será que deu uma sossegada? Agora a pior é que eu entrei Tava lotado, lotado, lotado Tava... Não dava nem pra andar direito Tá? Então essas aqui, ó Que é dupla Vê se tem rodinha também Com rodinha, tá? R$ 129,00, beleza? Vou passar aqui pra vocês verem Direitinho Não gostou de nenhuma dessa? Essa aqui É aquela mochila que eu mostrei Nossa, essa é grande, hein? Essa é grandona, gente Olha R$ 70,00 R$ 69,90 Olha que linda, gente Essas são grandes Geralmente essas mochilas São menores, olha Essa aqui é grandona Várias estampas, tá? Tirando por aqui Aqui é mais pra menina Nossa, R$ 200,00 desse kit aqui Dá um pouquinho carinho, hein? R$ 200,00, caramba R$ 219,00, hein? Essa aqui Bonita, assim, tá um pouquinho de salgado, hein? R$ 50,00? Aqui é tudo pra menina, tá? Ah, vou mostrar pra vocês aqui Ah, esse kit tá legal, ó R$ 89,00 Tirar aqui pra vocês verem, ó Com rodinha, tá, gente? Esse kit tá barato R$ 89,00 Deixa eu colocar aqui Beleza? É muita mochila Muita mochila mesmo Sai do caminho aqui O rapaz é fácil Passou por outro lugar Vamos lá Continuar aqui nas mochilas, né? Ó Também com rodinha grande Também R$ 128,00 Essas, tá? Isso aqui do Carlos São os R$ 211,00 Essas aqui são todas com rodinha, tá? R$ 130,00 Dator Story R$ 109,00, ó Essa com rodinha R$ 109,00 Essa da Dator Story aqui, tá? Incrível R$ 211,00 Vamos ver aqui outra da Dator Story É isso mesmo, né? R$ 99,00, tá? É muito lindo Pessoal, é muita coisa Só pra vocês terem uma ideia Oi? Não trabalha aqui não, grande Aqui é das princesas Princesas, R$ 124,00 Olha que linda essas aqui Que linda Não pode mexer muito não Tá caindo tudo R$ 124,00 Tudo nessa faixa R$ 120,00 Essa aqui é bem conhecida, né? R$ 160,00, tá bom? Há muita coisa Há muita coisa que tem mesmo Tentando encontrar as mais baratinhas Tipo aquela que eu achei lá na porta Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês Vê quanto que tá essas aqui, ó Aqui, ó Cheio, gente, ó Essas que tão lá na porta Essas aqui, ó R$ 16,90 Tão bonitas, ó Barato, hein? Pra você revender Vale a pena, hein? Não vou mais falar Porque a filha tá grande aqui Mas dá pra vocês terem uma ideia Tem bastante estando, ó Bastante variedade Tá bom, gente? Todas essas que eu tô mostrando agora É R$ 16,90, tá? Beleza, então? Então eu encontrei as mentiras Que tão lá fora aqui O pessoal tá comprando pra caramba, ó R$ 16,90 Tá, tem vários temas, tá bom? Vamos continuar aqui Fazendo um verdadeiro tour aqui Pela Marias Fernandes Nossa, agora eu tava cegado Eu tava cheio de jeito Isso aqui Não dava nem pra respirar direito Deixa eu achar alguma coisa também Aqui Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Você que já se inscreveu no canal Muito obrigado pela força que vocês estão me dando E se você não se inscreveu ainda E quer ficar sabendo Das melhores ofertas e atacadistas E fornecedores Pra você começar o seu negócio Não pense duas vezes Se inscreva no canal Chega chegando aí Já mexe os dois pés no like aí E ativa o sininho de notificações Para que você possa receber todos os meus vídeos Beleza? Então pessoal, muito obrigado E até o próximo vídeo Inscreva-se no canal E deixe seu like no vídeo E ative o sininho das notificações E ative o sininho das notificações E ative o sininho das notificações Obrigado.